Música Muito boa noite, é um prazer, é uma honra, tê-los conosco esta noite, que não é apenas uma noite de festa, é uma noite também de benemerência. Vamos, é essa a hora. Aplausos É realmente fantástica, doutora Força. Aplausos 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 O Paco durava esse florido, lembra? Claro. Gente, não é que meu moleque é pianista de verdade? Que lindo! Gostou, mãe? Ai, adorei, que orgulho! Agora vai lá arrumar suas coisas pra gente ir embora, tá, pianista? Tá bom. Tá, eu vou com o Raí. Pra Afonso, esses dias que o Raí passou aqui foram muito bons pra ele. Dá pra ver na carinha dele, que ele tá todo contente, animado. Ele aprendeu muita coisa aqui. E poderia aprender muito mais. Eu sei, mas lugar de filho é perto da mãe. E do avô. Sim. Eu estou convencido que ele é meu neto. Mas mesmo assim, eu pretendo fazer o exame de DNA. Tudo bem. Acho que o senhor tem que fazer o que a sua consciência manda. E se por acaso o exame de DNA comprovar que ele é de fato meu neto, mesmo assim, você pretende voltar para o Maranhão? Não sei, doutor Afonso. O lugar da gente é lá. Eu nasci lá. O Raí também nasceu. Você tem que pensar primeiro no bem do menino. Eu não tenho feito outra coisa desde que ele nasceu. Ele é um menino muito esperto, vivaz. É um garoto inteligente, muito curioso. Se você voltar com ele para o Maranhão, como é que vai ficar a educação dele? Doutor Afonso, no Maranhão também tem colégio, sabia? O povo de lá estuda igual ao povo daqui. Lá tem doutor também. Não. Mesmo jeito que aqui. Mas acontece que ele é muito inteligente, ele é muito esperto, ele está sempre curioso. É um menino, você viu como ele aprendeu rápido a tocar piano. Eu poderia dar a ele os melhores colégios do Rio de Janeiro e depois mais tarde universidades na Europa. Doutor Afonso, eu deixei o meu filho ficar aqui com o senhor porque eu achei que era bom para ele. E eu vi que o senhor cuidou muito bem do meu filho, obrigada. Mas o lugar dele continua sendo o mesmo que era antes dele entrar para aquela porta. O lugar de um menino inteligente como o Raí é vendendo tapioca no meio da rua. que eu criei ele até hoje. Manha, estou pronta. Vamos embora? Vamos embora. Vai lá, dá um beijo na germana. Se despede do doutor Afonso que chegou a nossa hora. Até com Deus, meu amor. Tchau, germana. Posso te visitar amanhã? Você pode vir sempre que quiser. Esta casa é sua. Tchau, Afonso. Doutor Afonso, obrigada. Pensa bem no que eu te falei, preta, pensa. Vou pensar. Beijo, germana. Tchau, preta. Tchau. Vamos embora, moleque. Torce por mim, germana. Vai dar tudo certo. Dentro do seu coração, o senhor sabe que esse menino é seu neto. Tão esquisito tudo isso. Tirar o meu sangue, para compará-lo ao sangue de raí, seringas, médicos, essa parafrenália, tudo isso. Gente estranha decidindo se esse menino é mesmo o filho do meu filho. É tudo tão frio, tão esquisito. Não tem nada de esquisito no seu sentimento pelo seu neto. O raí foi uma bênção que caiu do céu para o senhor. Vai dar tudo certo. Espero, espero. Mãe, você vai ficar do meu lado o tempo todo, né? Claro. Será que vai doer? Tá com medo, é? Não era você aí que tava todo valente, dizendo que era moleza? Mas que eu nunca tirei sangue antes, né? Só tomei a edição. Você sabe que eu nunca chorei. É, vai doer. Nada, não. Olha só, é tipo isso aqui, ó. Ó. Viu? Ai! Picadinha de novo. Ai, meu Deus! Ai, mãe! Moleque exagerado. Fala de teatro, moleque. Vamos embora, só a gente vai perder a hora. Meu braço, meu Deus, me leva no hospital. Ai! Ai! Passa, garoto fresco! Eu tô achando isso tudo meio confuso, Tony. Não é que você tem certeza que a enfermeira e o médico vão deixar a gente sozinho nessa sala? Bom, essa é uma situação que a gente vai ter que contornar na hora. Não, peraí, o que você tá dizendo? Você tá querendo dizer que esse plano pode por água abaixo? Coração, nessa vida a única certeza é a morte, não é? Você é um idiota! E se der errado? Um pouquinho de adrenalina dá um sabor especial à vida, não é? Adrenalina? Não, adrenalina, olha aqui, tem muita coisa em jogo pra eu querer sentir adrenalina. Eu precipitei esse teste e agora eu posso estar com os burros na água. Ai, calma, coração! Já pensou? Já pensou se der tudo errado, hein? Já pensou se ficar mesmo provado que o neguinho é neto do Afonso? Idiota, idiota, idiota que eu fui de acreditar em você, de confiar em você! Vai dar tudo certo. Você vai ver, coração. Então, Raí, valente? Hum, tô com medo não. Por que você tá perguntando isso? Tá com medo? Eu tô, Raí, um pouco. Tem que ter medo não. Só uma picadinha de nada. Minha mãe não mente pra mim. Bem, então, se é só uma picadinha de nada, eu acho que posso suportar com firmeza. Agora, Afonso, passa a mão. Raí, vamos? Vamos. 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 Legenda Adriana Zanotto Isso não pode ficar desse jeito Eu não posso passar por mentirosa por causa de um erro no exame Olha, eu sou uma pessoa que fui criada com muita honestidade dentro da minha casa Eu não sou interesseira Eu nunca pensei em tirar vantagem em cima de ninguém O Paco foi o grande amor da minha vida Eu não estava nem aí Se ele era rico, se ele era herdeiro, se ele era... Palavras, palavras Palavras Existe um fato Uma prova científica O Raí não é filho do Paco Ele é filho do Paco, sim Eu não sou mentirosa, doutor Afonso Não estou dizendo que você seja mentirosa Mas está dizendo que tem uma prova científica de que o meu filho não é filho do Paco Preta Eu não duvido que você tenha mantido um romance com o meu filho Nunca duvidei Acredito mesmo que você tenha se encantado por ele O meu filho era, de fato, um homem muito atraente Mas acontece que você pode ter se enganado Esse menino deve ser filho de um outro namorado seu Um outro rapaz Eu acredito que o senhor está tendo coragem de dizer isso na minha cara Que pensa que eu sou esse outro tipo de mulher aí Que nem sabe de quem engravidou direito Não, não estou querendo te ofender, menina Mas já ofendeu O senhor já me ofendeu Eu quero fazer um outro teste Inutilidade, o resultado vai ser o mesmo Eu pago Do meu bolso Você paga? Que coisa mais absurda, mas sem sentido você paga Escuta aqui, Preta Eu me afeiçoei ao Raí Demais até Trouxe ele para um mundo que não é o dele Dei brinquedos, dei esperanças, dei tudo a ele Fiz ele acreditar no impossível Porque eu achava que ele era de fato meu neto Eu de fato assumi certas responsabilidades para com esse menino E eu estou disposto a cumpri-las Eu vou destinar uma verba mensal para ele Só para saber, eu quero que esse seu dinheiro vá para o inferno Mas o que é que você quer afinal de contas, minha filha? O que é que você pretende? O quê? Você quer me convencer que o seu filho é meu neto? Eu não quero convencer o senhor de porcaria nenhuma Eu quero me livrar dessa sujeirada toda e voltar para minha terra Doutor Afonso chega a ser engraçado, sabia? O senhor com a sua idade, que já viveu esse tantão de anos Cheio de cultura, de riqueza, de poder Não consegue enxergar um palmo diante do seu nariz O senhor não está vendo que isso é uma grande cilada? Cilada como? O resultado do exame é claríssimo Resultado do exame, doutor Afonso O senhor tratava o meu filho como se fosse um príncipe Gostava dele dizer que ele era seu amigo Agora por causa de um pedaço de papel Por causa do resultado de um exame que está todo errado O senhor joga tudo fora? Acaba com a inocência do menino? Machuca o meu filho desse jeito? Olha, não é esse amor ordinário que eu quero para o meu filho, não Ele merece muito mais Ele pode, ó Ele pode conquistar muito mais, doutor Afonso Passar bem Quer dizer que o Afonso Não é meu avô É o que o resultado do teste do DNA diz Ele não vai mais querer ser o meu amigo Aí O doutor Afonso adora você Ele tem um carinho por você Acima de qualquer coisa Ele nunca vai deixar de ser seu amigo E nem eu Como é que eu vou ficar sem o meu pequeno revolucionário? Quero voltar para o Maranhão É tudo diferente lá Também não estou muito lúcido, não Se tivesse Eu não teria ido atrás das suas teorias romanescas Um homem como eu Da minha idade Da minha posição Está metido nessa farsa grotesca Não vejo nada de grotesco nessa história Eu só vejo equívocos, maldades Injustiças E muita perna Vejo a sua tristeza A falta que o Raí faz ao senhor é essa casa Doutor Afonso O senhor deve ter tido muito pouco amor na vida Porque não quis ou porque não pôde, não sei O Raí foi a chance de compensar essa falta Chance que o senhor teima em jogar fora Ele não é meu neto E daí? Os laboratórios agora vão determinar a quem a gente deve amar? Desculpe, doutora Afonso Eu estou muito cansada Eu vou me recolher Se precisar de mim É por favor, mande me chamar Eu vou me recolher 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 Eu tenho uma surpresa pra você. Surpresa? Presente. Vê se você gosta. O que é isso? Abre, prazer. Antes que vocês tomem qualquer decisão, eu quero fazer uma pergunta muito séria pra vocês, principalmente pra você, Raí. O que é, Afonso? Raí, eu vou lhe fazer uma proposta. Você pode responder sim ou não, mas pensa. Você quer que eu seja seu avô? Meu avô? Eu não tô entendendo, doutor Afonso. Não. Você quer ser meu neto? Gostaria que eu adotasse você? Como assim me adotar? O que é adotar? É tornar você meu neto perante a lei. Quer dizer que se você me adotar, eu fico sendo seu neto? Me deixa ser seu avô, Raí. Me deixa. Reflete bem. Você não precisa me responder agora, mas reflete. Como assim adotar o Raí, doutor Afonso? Greta. Eu queria transformar o Raí no meu legítimo herdeiro. Mas ele já é neto do senhor. Não faz o menor sentido o senhor adotar ele. Ah, amor, eu sou uma outra vez com essa história preta. Assim fica tudo resolvido. Não, não fica resolvido. Não tem nada resolvido, doutor Afonso. Ele é neto do senhor. Ele tem o seu sangue. Mesmo que todos os laboratórios do mundo digam o contrário. Mãe, Raí, eu sei o que eu estou dizendo, doutor Afonso. O senhor acha que eu menti. Não quer fazer um outro exame e não me dar uma oportunidade de provar que eu estou dizendo a verdade. O senhor acha isso certo? Greta, você não precisa me responder agora. Mas também não precisa ir para o Maranhão. Fica aqui e depois a gente conversa com mais calma. Eu vou voltar para a minha terra. Já está decidido. Greta, não faça nada de que você possa se arrepender mais tarde. Hã? Me acompanhe até a porta. O Otavinho é meu neto de sangue e eu gosto muito dele. Mas eu não tenho por ele a metade da afeição, o amor, que eu sinto pelo Raí. E eu quero que o Raí seja meu neto. Por pura e simples afeição. E não por nenhum eventual laço de sangue. É um passo muito importante, muito nobre. Tão importante, nobre, que eu nem me considerava capaz de dar esse passo. Você não acha muito mais nobre, muito mais bonito, que é uma doação obrigatória, avalizada por um documento, fornecido por um laboratório. Não, eu sei, eu sei, você vai dizer, mas ele é filho do Paco. Ele é filho do Paco. Ele é filho do Paco. Eu sei que você vai dizer isso. Mas isso não tem a menor importância agora, preta. Não tem nenhuma importância. O Raí vai ser meu neto porque eu quero que ele seja meu neto. Quero. E porque ele me escolheu para ser o seu amor. Pronto. Deixa eu dar andamento nesses papéis da adoção. Deixa. Vamos fazer tudo direitinho agora. Tudo assinado no papel. Tá aqui. Eu já propenciei alguma coisa. Você só tem que assinar essa declaração. Só. Pronto. Está feito. E não doeu tanto, doeu. Como o senhor disse. Está feito. Raí, eu mandei fazer aquele prato, aquele que você gosta, prato com laranja. E a sobremesa, mandei fazer também a sobremesa é crepe sujete, com um molho bem amarguinho, do jeito que nós dois gostamos. Afonso, não quero comer nada não, tá? Quero sobre a minha mãe, hein? Sei nem onde é que ela está. Raí, pode ficar tranquilo. Eu vou cuidar bem de você. Vai cuidar de mim como, Afonso? Foram uns caras lá na casa que a gente estava morando, os policiais. Eles pegaram minha mãe e levaram ela presa. A gente já estava tendo ir embora. Raí, esquece um pouco esse assunto. Que assunto, Afonso? Que assunto? É minha mãe. Raí. Olha, às vezes as mães não sabem cuidar bem dos filhos ou não têm condições para isso. Então, Raí, quem vai cuidar de você agora sou eu. Você está dizendo que não vou mais ver minha mãe? Não, não, não estou dizendo isso. É claro que você vai ver sua mãe. Você não vai mais morar com ela, só isso. Você agora vai morar aqui em casa. Não, Afonso, eu quero morar com a minha mãe. Raí, mas isso é melhor para você. Eu vou poder te dar toda assistência. Vamos escolher um bom colégio para você estudar. Você não foi, Afonso? Foi você. Você que mandou aqueles homens prenderem a minha mãe. Raí, a sua mãe andou fazendo umas coisas muito erradas. Mas não, fica tranquilo, fica tranquilo. Não vai acontecer nada de ruim para ela. Não, ela não vai ficar na cadeia. Isso é mal, hein, Afonso? Você fingiu que era legal, que era meu amigo. Raí mandou prender a minha mãe. Eu não gosto de você, está sabendo? Eu não gosto de você, eu não quero nada de você. Eu não quero ficar na sua casa. Eu vou procurar a minha mãe. Raí, Raí, volta aqui. Não, Raí, volte aqui, Raí. Eu vou procurar a minha mãe. Raí! Eu não gosto de você. Eu não gosto de você. Deixa eu sair. Espera aí. Eu saí daqui, ó. Calma. O que, doutor Afonso? Pode deixar comigo. Olha, Raí, infelizmente você não vai poder sair. É a ordem, doutor Afonso. Ele mandou você voltar. Eu não quero voltar. Eu quero sair daqui. Calma, rapaz. Calma, desce. Desce. Vamos com a gente. Você não pode sair. Mas eu não quero ficar. Eu quero ficar com a minha mãe. É a ordem. Você não pode sair. Vai adiantando. Reclamar. O que você acha? Você concorda, Otávio? Acho que sim. Para mim, Raí pode ficar com tudo. Ele é meu irmão mesmo. Não. O que é seu é seu. A sua parte é sua. Agora, eu quero ver se eu convenço o Apolo a ficar como o meu herdeiro também. Eu quero todo mundo rico. Todo mundo rico um dia. Foi para isso que eu trabalhei feito um desesperado a minha vida inteira. Afonso, você já te disse que eu não gosto muito dessa história de herança, não. Eu já te disse que eu não quero que você morra nunca. Também nem quero ficar rico nunca. Bom, tá bom. Então vamos terminar logo com esse assunto tão desagradável e vamos ao que interessa. Que é jogar uma bolinha de gude, bater uma bolinha aí fora, brincar na casa da árvore, não é? Não é. Vamos embora, então. É, Abonso. Você disse que minha mãe tinha que assinar um papel, não é? Ó, filho, é você quem decide, tá? Se eu assino ou não. Pensa direitinho. Se o Afonso tá mandando assinar, então... Assina. Boja, mostra aqui pra ela onde é que eles têm que assinar isso, por favor. Por favor, Pedro. Assina onde eu vou indicar, tá? Tá. Muito bem, doutor Afonso. Acho que isso é tudo. Mas você não fica pra comer conosco, pode? Não, doutor Afonso, muito obrigado. Eu não vou poder mesmo. Ok? Um bom dia pra todos. Com licença. É, prazer em dia. Muito obrigado, hein? Então, como é que se sentem os dois jovens milionários? Hã? Não mudou nada, não, é? Não mudou nada. Afonso, vamos aproveitar que eu tava aqui pra jogar bolinha de Gucci? Então, vamos em carro. Vamos, vamos. Tchau, tchau. Eu queria muito te poupar disso tudo, pai. Mas eu não posso. Ah, o que você acha que o velho vai fazer quando eu descobrir que você trocou o sangue do Raí pelo do Otávio? Eu? Eu não fiz isso de quem fez, eu só mostrei. Ah, com a sua ajuda, meu amor. Sob a sua orientação. O que o velho vai fazer quando ele descobrir que você não só enganou ele esse tempo todo fazendo ele achar que o Otávio era o Neto Gelli, mas você fez ele acreditar que o Raí não era, hein? Quando ele souber que você fez ele tratar o Neto de verdade como um bastardo. Chega. Chega. Eu já ouviu bastante. Chega. Meu Deus do céu. Isso parece um pesadelo. Meu Deus, a Bárbara que monstruosidade. A si mesmo. Ela me enganou esses anos todos. Ela me enganou esse tempo todo. E ela... E eu... O Raí... O Raí é meu neto. Ele é meu neto. Meu Deus. Eu fui injusto. Mas como é que eu pude ser tão absolutamente cego? Você o tempo todo me dizendo a verdade, insistindo comigo. E eu achando que era mentira. Meu Deus, você deve ter me odiado muito, muito. E com razão. Não pensa nisso, não. Não pensa nisso. O senhor sempre foi tão amoroso. O meu filho sempre deu tanto amor pra ele. Esquece isso. Por mim, tá tudo esquecido. Não, não. Eu não vou me esquecer. Eu não posso me esquecer. Talvez você possa. Talvez você esqueça. Talvez você me perdoe. Mas eu não vou me perdoar. Nada, eu sabia que a Bárbara era uma pessoa na qual não se pode confiar. Mas fazer isso, trocar o sangue do Raí pelo Otávio, manipular a vida, a identidade de duas crianças, dois seres humanos, isso é criminoso, meu Deus do céu. Isso não é só um crime. Isso é uma barbaridade. Isso é sárvido. Afonso. Afonso. Eu te disse? Eu te disse que você não ia. Você não ia amanhã. Você vai viver até 150 anos, Afonso. Você é forte, abessa. Ai. Agora eu sou parecida mesmo. Uma unha. Não, que isso, Afonso. Você tá até bonitão. Tá até bonitão. Você é um touro, sabia? Você é um touro, vô. Olha, você vai viver até 150 anos, no mínimo. A gente ainda vai jogar muita pelada. Eu vou te vencer no xadrez. Eu vou te dar uma surra de tênis. Você vai ver. Eu vou te dar uma surra de tênis. Eu vou te dar uma surra de tênis. Amor, eu quero que você goste muito do seu pai, trata bem o seu pai, cuida do Otávio, e aí, de vez em quando, deixo o Otávio fazer um golzinho. Afonso, 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 não, não, Afonso, você não pode morrer, Afonso! Afonso, Afonso, você não pode morrer, Afonso! Você tem que viver até 150 anos! Você não pode morrer, Afonso, não deixe de morrer aqui agora! Não deixe, não! Afasta, turma, afasta! Afonso, Afonso! Afonso, você não pode morrer, Afonso, não! Não, mãe, afonso, não posso morrer! Oh, mãe! Kovoso, não pode morrer, mãe! Ele me prometeu que ia viver até 150 anos e não tem que ajudar ele a respirar, mãe, não! Me solta, tem que ajudar ele a respirar, tem que ajudar o meu amor, mãe! Não, diz para o médico, mãe O médico não sabe que ele me prometeu Diz para ele